Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. Purple Alaneus, Purple Alaneus. Ah, beleza, cara. Música clássica, maravilhosa, Alaneus. Você vai ver no vídeo eu cantando juntinho com você aqui, só com os lábios mexendo, entendeu? Lip Sync. E é isso aí, meus amigos. Eu estou aqui com o meu querido Alaneus para poder falar desse ninja roxo delicioso aí, para poder fazer a evolução dos Fatalities, tal qual a gente fez ali com a Milena. Hoje é dia da gente falar do Rameus, amigos. Personagem que muita gente quer ver de volta também no Mortal Kombat 11. Teve a sua participação ali no Mortal Kombat X, mas ficou por isso mesmo. Então a sua última introdução aí que a gente pode jogar com o personagem foi no Mortal Kombat 9. Então ele já está deixando saudade aí para muita gente. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube. Então já ativei para poder ficar esperto e vem com a gente. Então vamos lá, meu querido Alaneus. Só que desta vez, cara, a gente vai fazer um pouco diferente aqui, como a gente fez no vídeo lá da Milena. Ao invés da gente cortar e mostrar os Fatalities, a gente vai comentar sobre eles aqui e colocar a inserção dos mesmos acontecendo. Por quê? A gente teve problema ainda assim naquele vídeo dos Fatalities lá que o YouTube capou nós, meus amigos. Então está complicado. A gente vai fazer dessa forma, mostrando os Fatalities, mas sem o som. Comentando em cima apenas, poder ver se a gente sai desse problema, porque está complicado realmente fazer vídeo de Mortal Kombat por aqui. Então vamos lá, meu querido Alaneus. Comece falando aí, cara, dos primeiros Fatalities do Purple Rain. Purple Rain. Vamos lá, então. Mortal Kombat 3, né? Ultimate Mortal Kombat 3, Mortal Kombat Trilogy, sei lá. O nosso ninja cor de hematoma vem aí dando uns Fatalities muito do bizarro. E a bizarrice começa com esse Fatality no Mortal Kombat Trilogy. Vamos dar uma olhada nesse gancho, galera, que é um gancho muito estranho. Vejam comigo. Ele dá um gancho no cara, o cara desmonta em partes, como se fosse um bonequinho de Lego. E por algum poder místico do universo, o cara volta de ponta cabeça e remonta. A parte interessante disso tudo é que isso é um Fatality. Pois é, cara. Que coisa mais bizarra. Beleza que nos Mortal Kombat clássicos ali, a gente comentou no vídeo da Milena, eles estavam exercitando a criatividade, fazendo mais pela diversão e tudo. Mas, poxa, ter certas coisas tem limite também, né? Porque que sentido tem o cara dar um gancho, o personagem desmontar certinho? Porque a gente vê ali a Jaquinha saindo, aí depois o corpinho, aí as perninhas, aí volta a Jaquinha, o corpinho, as perninhas, tudo bonitinho, sincronizado ali. Que isso, cara? Como assim? Rain, você tem um poder de telecinese que a gente não conhecia, entendeu? Porque... A parte bizarra é que o cara fica estacado assim de ponta cabeça ali. Nem pra ele fazer o cara remontar e depois cair e desmontar, sabe? Não teria problema. Esse Fatality, ele é zoado, mas ele é engraçado também num certo ponto que o personagem, ele fica de ponta cabeça ali e o que sustenta o peso do corpo dele é justamente a cabecinha ali, a Jaquinha, entendeu? E ele fica todo duro, mano. É estranho demais. Poderia, assim, ter sido melhor. Como é melhor o próximo, né, Kai? Exatamente, cara. Pra poder se redimir desse primeiro Fatality zoadaço aí, o Rain tem um segundo Fatality no Mortal Kombat Trilogy que ele basicamente, meus amigos, como o próprio nome já diz, o nome dele é Rain, Chuva, e ele tem raios, né? Chuva, raios, tudo combina aí, bonitinho. E o que ele faz? Ele simplesmente manda uma chuva de raios no inimigo, entendeu? Que começa a cair infinitamente ali até o cara explodir. Esse Fatality, sim, é muito foda. É algo que o Raiden poderia fazer. Acho que foi até por isso que eles não persistiram com essa ideia, né? Mas eu acho que deveriam ter persistido, porque ele sempre teve esse golpe de Relâmpago. Eu gostei pra caramba deles terem feito isso. Fiquei chateado deles terem abandonado a ideia nas sequências, como a gente vai ver. Porque, pra mim, esse Fatality do Relâmpago, cara, é um dos melhores Fatalities do Rain, sabe? É o melhor, na minha opinião. Porque ele levantando a mão ali e Relâmpago caindo ao rodo é muito legal, cara. Sim, é muito massa, cara. É muito incrível aquele negócio. Depois o bicho explodindo ali, que faz todo sentido, virou uma pipoca, né, cara? Só que saiu membro pra tudo que é lado ali. Se a gente for analisar, o primeiro Fatality, eles quiseram fazer um negócio meio cartunesco, né? Porque a gente vem em desenho aquele lance de se bater e o cara sair fora do sapato, né? Sim. E esse segundo foi um pouco mais sério pra dar uma balanceada. Só que o primeiro é uma porcaria e esse segundo é muito, muito legal. E antes, meus amigos, da gente partir pro Mortal Kombat 9, a gente tem que comentar sobre o Animality do Rain. E por que a gente vai comentar sobre o Animality dele aqui e não falamos nada sobre o da Milena? Por que, meus amigos? O Rain, ele simplesmente aparece em apenas três Mortal Kombat's como personagem jogável, cara. Que é o Mortal Kombat Ultimate barra Trilogy. Ele aparece no Mortal Kombat Armageddon e depois aparece no Mortal Kombat 9 como jogável, entendeu? Ele não aparece no Mortal Kombat Deadly Alliance, não aparece no Deception, não apareceu no X, só na história, no caso. E até agora não apareceu no 11. Então, meus amigos, se resume apenas aí a quatro Fatalities pro personagem e o Animality. Então, vamos comentar do Animality, pelo menos, né? Animality esse que entrou na nossa lista de piores Animalities. Exatamente, meus amigos. O Animality dele, ele simplesmente se transforma num mini, reparem na palavra, mini elefante Alanius. Um dumbo ali, entendeu? É um dumbinho ridículo. Ele dá aquela assoprada com um dumbinho ali no cara, que imita o Fatality da Sindel. É basicamente isso. É horrível. Se ele virasse um elefantão, beleza, mas ele não vira um elefantão. Sim, ia ser muito mais legal se ele virasse um elefante gigantão e desse uma porrada no cara, entendeu? Até esse lance de assoprar a corneta ali e fazer estrago no cara, sabe? Até isso ia ser muito legal se não fosse um filhotinho, entendeu? Exatamente, cara. Assim, não faz o menor sentido ele virar um elefante, né? O animal elefante aí, mas tudo bem. A gente entende que foi pela diversão também que eles fizeram esses animais de zoada aí. Mas alguns realmente não fazem muito sentido e são muito ruins, como é o caso desse dele virar um dumbinho. Daí, Alanius, a gente parte para o Mortal Kombat 9, onde a gente tem a participação do Rain novamente. Claro, né? Porque fez aquele reboot, aí juntou o Mortal Kombat 1, 2 e 3 ali e tal. Foi uma salada do caramba que ficou muito legal. E aí eles trouxeram dois novos Fatalities pro Rain aí, que, na minha opinião, são bem legais. Ambos. Mas, como o Alanius comentou aí, cara, poderiam ter trago de volta o Fatality dos Raios. Porque o primeiro Fatality que é apresentado aí, ele usa os seus poderes ali pra poder criar uma bola de água na cabeça do oponente ali. E depois ele faz essa água entrar pelos orifícios ali da jaca do rapaz, ou da menina. E faz ele engordar eternamente até que ele exploda. Isso remete até mesmo ao Fatality da Kitana lá do beijinho do Mortal Kombat 2 e tudo mais. Só que ele faz mais sentido, porque ele injeta água até não querer mais no personagem. E ficou legal esse Fatality, saca? Eu achei criativa a ideia deles enfiarem água ali dentro e estourar. Não ficou tão foda assim como poderia ser, mas é legal. Eu achei que essa ideia ficou mais aceitável do que aquele gancho. Só que eu achei que ele ficou, sei lá, não é algo que me agrada muito, entendeu? Faltou algo ali, né? É, sabe? Faltou alguma coisa e tal. Depois que você vê aquele dos relâmpagos, fica devendo. Não que eu tenha achado ele ruim de forma alguma. Pra mim ficou devendo alguma coisa. Agora, o seguinte, o Fatality 2 do Mortal Kombat 9, esse é legal. Pois é, cara. O Fatality 2 do Mortal Kombat 9, esse sim é foda pra caramba. Por quê? Ele faz também essa bola de água aí no oponente, só que nas pernas, né? Que ele dá aquela entortadinha nas perninhas ali, arrancando elas fora. E depois, Alanius, ele faz uma espécie de espada de água, entendeu? O que eu achei interessante e criativo nesse Fatality foi que a pressão que ele faz aquela água ali, que parece uma espada, faz todo sentido, entendeu? Que a pressão da água, ela realmente pode causar algum dano assim na gente, machucar pra caramba, entendeu? Só que com o Rain, como ele controla a água e tudo mais, ele fez uma pressão tamanha ali, rapaz, que cortou a cabeça do bichinho fora. É muito foda, entendeu? É, esse daí eu achei muito legal. Eu gostei bastante dessa ideia dele fazer essa lâmina de água. E isso foi uma coisa que eu achei legal, que mostra mais originalidade aí ainda na forma como ele utiliza os poderes. Inclusive, eu acho que se fossem trazer o Rain de volta, fazer ele com golpes onde ele faz essas espadas com água, ia ser um negócio sensacional. Pô, sem sombra de dúvida, cara. Eles podem ser muito criativos com o Rain por conta dos poderes dele. Agora, ainda assim, eu acho que o melhor Fatality ainda é aquele do Relâmpago. Eu gostei muito, só que esses Fatalities de água, eu acho que ficariam mais legais, por exemplo, se eles tivessem pego aquele personagem que a gente só ouve falar, mas nunca aparece, que é o Hydro, né? Ele é um ninja que, pelo próprio nome, né, já fala que é de água e tudo mais. A gente vê menções dele e tal, mas você não vê ele no jogo em nenhum momento. Rain precisaria ser um negócio mais parecido com Tempestade e Relâmpagos e tudo mais. Eu acho que ficaria mais legal puxado pra esse lado. No entanto, esse segundo Fatality dele, esse lance de usar a pressão da água, eu achei que ficou muito legal. Eu gostei mais do que o primeiro. Não achei o primeiro ruim, mas achei esse segundo melhor. Pra mim, os dois perdem ainda pro do Relâmpago. Essa é a minha opinião a respeito dos Fatalities do Rain. Não, eu concordo plenamente, cara. O do Relâmpago é, sem dúvida, o melhor de todos. O pior a gente não precisa falar. A gente já deixou bem claro aqui, entendeu? O bonequinho de Lego ali é muito ruim. Eu, sinceramente, ainda prefiro o elefantinho do que o bonequinho de Lego, viu? Exatamente, cara. Pois é, o Dumbo conseguiu ganhar ainda do bonequinho de Lego. Pra você ver como é que são as coisas. Bom, meus amigos, mas então é isso. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. A gente não comentou do Armageddon, porque como a gente falou no vídeo da Milena, lá não é basicamente um Fatality próprio do personagem. É uma sequência de botões que a gente vai fazendo ali. E o personagem vai fazendo as ações e vai arrancando os pedaços do inimigo ali. E é isso mesmo, entendeu? E agora a gente passa a palavra para você, querido espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que você achou desses Fatalities do Rain aí. Qual deles vocês consideram o melhor? Qual vocês consideram o pior? Incluindo o próprio Animality do Dumbo aí. A gente vai adorar ver a opinião de vocês. E não se esqueça novamente de deixar o seu like aqui embaixo que vem no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou de fazer uma olhada por cima esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Tchau.